para participar, para que as pessoas não façam esse grupo. Pois é, mas eu estava para elas receberem um áudio do que está acontecendo aqui, ou eu configuro a mesa de áudio para captar o som aqui, para transmitir para o YouTube, ou vai captar lá para o Cagre ou Vim. Entendeu? Como é que eu vou fazer a tarde, sinceramente? Eu acho que o livro vai ter aquela, vai ter chamado aquela empresa, que é o Cagre ou Vim. A gente não tem muito saldo, e o saldo dela é para a plenária. A gente não tem muito saldo, e o saldo dela é para a plenária. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Está aqui, está certo. Modo apresentação, está? Está, está moda apresentação. Não, Fábio. Sai e entra de novo no modo apresentação. Aqui não pegou. Está. Deixa eu te compartilhar. Compartilha. E agora? Não, também não foi. Eu compartilhei, entrei no PowerPoint e coloquei no modo apresentação. Estou com um notebook só. Tem outro aqui, mas estou com um só. Pois é, deve ser isso, então. Tem que colocar só no teu computador, porque ele está pegando a tela do teu computador, que está em modo não apresentação. Tenta aí de novo. Apresenta ele. Ah, entendi. Deixa eu... Stop, share. Ah, vamos colocar já em modo apresentação para compartilhar a tela. E agora? Agora, meu amigo. Agora foi, tá? Só vou configurar agora e já vai começar, vira daqui a pouquinho. Não, beleza. Estou pronto aqui. Pronto. Já foi. Já tem... Nós já temos um público aqui, tá? Eles já estão te vendo e daqui a pouco vai chegar o presidente para a gente iniciar. Tá, tá. Estou preparado aqui. Bom? Tá, vou sair aqui, tá? Beleza. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. O Fábio? Oi, pode falar. Consegue me escutar aí, Fábio? Sim, sim, escuto sim, Alain, tudo certo. Está saindo, não? Está saindo, Alain. E agora, me ouve bem? Não, mas ele pode sair do outro. Pois é, mas ele vai sair daí e entrar. Então, eu estou vendo o carro aqui. Como é que está saindo? Mas qual é o carro que está lá? Tem que ser para cá. Tem que ser para cá. Aí, para cá. É, mas não vai dar, mano. Será que não vai dar? Será que não vai dar? Não, está tranquilo. Não, não vai dar. Não, não é esse carro. É o azul? É o azul. Não é o azul. É porque está muito alto aí em cima. Esse aí, tem que baixar mais. Vê só um pouquinho aí. Vai, vai, vai. Mas não, está bom aqui. O computador está bem aqui. Vai. Cadê o celular? Eu vou te ver aqui, mas... Ele está ouvindo. Está? Pode perguntar. Faz um teste aí de áudio. Bom dia, meu nome é Fábio Viana. Estão me ouvindo bem? Certo. Certo aqui já, tá? Beleza. Mas tem que sair o áudio de lado. Tem que sair o áudio de lado. Vamos lá, vamos lá. Mas só liberar o mês aí. Liberar o na mesa aí. Vamos lá. É porque um vai da coleção lá no... Esse aqui vai sair da coleção daqui. Que ela é... 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 Eu vou tirar o áudio daqui, então. Tá bom? Eu vou deixar aqui. Tá. Funcionando aqui, tá ótimo, tá? Porque ele que vai ter um conjunto de tamanho do computador. Ele que vai ter um controlo de lado. Que sim. É, mas... E aqui já está funcionando. Já. Então... Se ele fala, alguma coisa vai sair aqui. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Oi 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 Tô ouvindo Tô ouvindo, tá tudo bem Tá numa altura boa Tô ouvindo sim Tô ouvindo sim Tô ouvindo 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 Tchau, senhoras e senhores. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Tchau. Tchau. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Tchau, senhores. Obrigado. 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 Bom dia. Eu mandei o link para via do YouTube, tá? E aí quem eu convidei aí, mandei o link, assiste pelo YouTube, por favor, para não sobrecarregar aqui o canal do Zoom, tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada, okej. Olá, muito bom dia. Bom dia, bom dia a quem está remotamente, aí o doutor Guilherme vai aqui conduzir os trabalhos juntos com o outro convidado. Antes da gente começar, eu queria pedir para os nossos colegas, se puderem, vamos ficar mais para frente. Tem lugar aqui para frente e assim é bom que a gente fica mais curtinho, vamos ter a possibilidade aí de alguém melhor e participar desse momento importante aqui. Por isso, a fase matemática é muito relevante para todos os setores do CREA. Bem, hoje, sexta-feira, estamos chegando aí ao final dessa semana de muitas atividades. Foi uma semana bastante produtiva aqui para toda a equipe do CREA, também para os profissionais, para todo mundo que participou, que ainda está participando nesta semana em celebração aos 39 anos do nosso Conselho. Hoje nós estamos aqui para acompanharmos a palestra do doutor Alan, que ele também é ouvidor da UFPA, ele é especialista dentro da área, engenheiro, não? Na área de computação. Na área de computação, né? E o outro que está nos acompanhando é o Fábio, que ele é perito também dentro dessa área de atuação e eles vão hoje mostrar para a gente a importância dessa gestão de dados, que se parte da área de dados dentro da atividade profissional e especificamente aqui nós vamos poder perceber a importância desse tratamento de dados aqui para o nosso Conselho, para os profissionais também, e como isso pode melhorar as nossas práticas institucionais e evitar pacíficos, né? Então, eu espero que todos aproveitem as informações que nós vamos ter aqui e vamos, eu sempre convido a todos que vão participar de qualquer tipo de palestra, de evento, de atividade, de oficina, que seja uma temática que você entende ser recorrente, né, com a LGTB, tem muita gente que acha, ai, LGTB de novo, ai, eu já sei tudo de LGTB, né? Então, o primeiro movimento nosso é a gente se desprender um pouquinho dessa ideia de que a gente já sabe que a gente precisa saber sobre a LGTB, para que a gente consiga realmente aproveitar ao máximo as informações que nós vamos ter aqui hoje e possamos instrumentalizá-las aí para a nossa atividade dentro do nosso setor, a gente tem a parada, tá bom? Então, desde já, muito obrigada aos nossos convidados que estão aqui para conduzir as atividades. Hoje eu vou passar a palavra ao Doutor Alain. Bom dia a todos. Nesse momento, agora, a gente já vamos fazer a nossa apresentação, tá? E a condução dessa palestra de hoje, tá? Nós tentamos aqui fazer um relacionamento entre algumas áreas distintas com áreas de tecnologia e que se tese, tá? A minha área é a computação, tá? Eu vou fazer as imaginações formadas daqui a pouco, mas o que acontece, né? A computação, ela está inserida em todos os contextos que possamos estar imaginando, tá? Então, assim, nesse momento, a gente vai fazer uma apresentação aqui que vai envolver também a questão da perícia, tá? A perícia física, que eu, lá no finalzinho, eu vou pegar esse estudo de caso que a gente vai debater aqui e tentar fazer uma transcrição do lado da computação e também como isso possa ser digitalizado, monitorado, compartilhado com as revidas observações, especialmente as leis que estão aqui e regulamento do uso da informação, tá? Aí falaremos, portanto, sobre o modelo de implementação da LGPD com base nos últimos acontecimentos que aconteceram aqui em nossa sociedade, nas últimas e, por exemplo, alguns fatores, alguns até vários estilos de caso para a gente tentar contextualizar aqui, tá? A nossa palestra, então, ela vai se passar por uma perícia judicial, que será conduzida pelo professor Loutor Fábio e, em seguida, vou falar da LGPD, mas com o pé dentro da segurança da informação. Até porque estamos aqui dentro de um conselho, um dos maiores do Estado e mais respeitados também. E o que acontece? Aqui existe uma representatividade muito forte. Então, nada melhor do que vocês aqui tendo conhecimento, não somente aquele conhecimento que vocês possivelmente já possuam, sobre a lei, mas sim sobre a sua implementação. Porque eu posso pegar muito bem aqui toda a legislação da LGPD e fazer uma leitura, que a gente vai ficar na mesma página. Mas chegaram aquele momento que falaram assim, ah, um dado foi vazado, um dado foi comprometido, uma informação que foi compartilhada. O que é um dado sensível, anonimado, pessoal e público. Então, esses pontos precisam ser muito discutidos aqui para ficar na mesma página e fazer esse repasse de informação e de conhecimento que vocês vão estar adquirindo hoje, com os demais colaboradores e associados ao LEC. Isso é muito importante. Bom, então, nesse momento agora, eu gostaria de pedir, Fábio, por gentileza, se você poderia colocar no Jardim 2? Sim, sim. Projetou para vocês? Aqui foi, Fábio. Então, vou fazer só minha apresentação e vou passar a palavra para você, porque, bem assim, eu não vou pegar a preguiça, você domina. Aí, quando chega na minha página, eu vou passar a palavra aqui, que eu vou ser quem, pode ser? Tá ok, tranquilo. Beleza, então, no finalzinho, vai ter os nossos contatos, tá? O meu nome é Alan, atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e também dou aula, tanto como convidado para o FPA, o EFA e o FPA, o EFA e o EFA. Então, a minha área de graduação, como falei na lei do ambiente, é na área de ciência da computação, eu estou, finalmente, eu estou pós-doutorado, doutorado, castrado, fiz algumas especializações, e, dentro desse ambiente, eu consegui fazer também algumas excelentes auditorias para os órgãos federais, tanto ele ali em universidade, também, para a faca receita federal, que foi realizado um laudo único, que serviu todo o modelo para todo o Brasil, que foi uma perícia, levando em consideração a organização para equipamentos telemáticos. A própria perícia fez uma perícia muito robusta e serviu de modelo para outros órgãos. E também estou como operador da lei geral de proteção de dados dentro da própria UFA. O que acontece? Por que eu estou colocando esse ponto aqui? Porque não é suficiente conhecermos LGBT, a gente tem que implementar. Se não implementar, você não está em conformidade com a lei e estão te sujeitos adultos. Nesse momento, eu vou colocar o livro na minha frente. Então, nesse momento aqui, eu vou dar uma pausa, da minha fala, eu vou passar a mensagem agora para o doutor Fábio fazer a sua apresentação e conduzir a apresentação da parte dele em seguida do Jardim. Fábio, você, meu amigo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, a presidência do CREA, do Estado do Pará, a todos os conselheiros, e a oportunidade de a gente estar realizando aí essa palestra que correlaciona a perícia judicial com essa questão da LGPD, da segurança da informação, que realmente está presente em todas as áreas de atuação dos profissionais, em especial os profissionais desse conselho do CREA, os engenheiros. Eu sou doutor e mestre na área de engenharia pela Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, sou engenheiro com CREA, até também aí do Pará, com o vice-profissional do CREA do Pará, e a minha conexão aí com o CREA foi a questão aí da perícia judicial, que comecei a realizar preguiças judiciais aí no TRD, que é o Tribunal Regional do Trabalho, aí do Estado do Pará, que também é do Estado do Amapá, né, que é o oitavo TRD, e aí correlacionando também a outra formação que eu tenho, do seu advogado, né, e essa questão do advogado correlaciona muito com a questão da LGPD, porque uma questão é você ter a lei, a outra é você implementar a lei, né, é você operacionalizar essa lei. Então, quando surgiu esse convite, eu entendi que seria muito produtivo a gente correlacionar aí os saberes, as experiências, os conhecimentos, entre a perícia judicial, que também, de uma certa forma, envolve, né, a segurança da informação e essa questão da lei, da segurança da informação como um todo. E aí, passando para vocês, né, muitas pessoas perguntam, né, assim, até com relação às oportunidades, né, o engenheiro, né, tanto mecânico, elétrico, civil, né, quais são as oportunidades profissionais que tem na minha área de atuação, né, e uma delas é a perícia judicial, né, a perícia judicial pode ser realizada tanto no Tribunal Regional do Trabalho, como também nos outros tribunais, o Regional Federal, o Tribunal de Justiça, e muitas pessoas perguntam, né, o que é a perícia, né? A perícia é uma habilidade, é um conhecimento específico e é alguém que vai assessorar o juiz, que geralmente tem a formação, né, obrigatoriamente ele tem a formação na área de direito, mas ele não detém um conhecimento específico ali, no nosso caso aqui, a gente está falando das engenharias, né, então você tem uma, de repente, uma pessoa que está trabalhando numa atividade insalubre e o juiz ali do seu gabinete, ele não consegue ter essa visualização, se a pessoa está trabalhando ou não, então geralmente ele convoca, ele convida um perito judicial para visitar as instalações do trabalhador, por exemplo, para verificar se há uma insalubridade, se não há, se não tem, né, essa insalubridade, e o perito vai realizar esse laudo judicial para assessorar a decisão do juiz. Então a perícia, né, essa prova, ela pode ser feita de forma documental e no caso aqui da engenharia, muitas vezes você tem essa prova também de forma presencial, né, você vai fazer uma visita pericial para checar isso. A gente deu o exemplo da engenharia de segurança do trabalho, mas, por exemplo, na área de engenharia civil, você tem muita questão da patologia das construções, então você vai chegar ali num prédio ou em alguma construção, numa casa, e aí o juiz vai te questionar, poxa, mas a construção, a casa ali, realmente ela tem aquela patologia, não tem, e aí o engenheiro civil vai realizar esse laudo judicial. E as outras áreas da engenharia também têm um ramo bem extenso de atuação, que isso é até alvo de um curso específico, geralmente a gente pode ministrar no segundo semestre desse ano ou em outras ocasiões, para detalhar as possibilidades de atuação de cada engenharia nesse mundo aí fascinante da perícia. Então, o perito judicial é um profissional habilitado e vai esclarecer, através da vistoria, avaliação técnica, um determinado problema. E a perícia, de uma certa forma, ela correlaciona realmente a engenharia com o direito, porque os artigos que fundamentam a perícia judicial, eles envolvem muitas vezes o Código Civil, a Constituição Federal, em especial o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, por exemplo, no seu artigo 464, ele detalha quais são as maneiras de você realizar essa perícia. Você pode fazer uma prova pericial através de exame, através de vistoria, através de avaliação. Como que seria a avaliação? Isso aí envolve muito a questão da engenharia econômica, por exemplo. Você pode realizar um valuation. O que seria um valuation? Seria uma valoração econômica de uma empresa, por exemplo. Tem, de repente, um sócio que está querendo vender 10% das suas cotas societárias e, muitas vezes, o economista ou o engenheiro de produção com especialização nessa área de engenharia econômica pode realizar o valuation desse empreendimento para valorar economicamente o percentual do 10% da venda das cotas desse determinado sócio, que, logicamente, esse 10% aqui é um exemplo que a gente criou aqui agora. E aí, com relação à perícia judicial, é importante diferenciar. Você tem aquele perito oficial, que ele entra através de concurso público e ele atua muito nessa área penal, que não é o objetivo aqui da palestra hoje. E você tem um perito judicial, que geralmente é um cargo de confiança, que o juiz indica. Você tem um cadastro desses peritos. No TRT, esse cadastro é até um cadastro digital. Você entra lá com o seu diploma, seus dados pessoais, e o TRT homologa ali a sua posse ali. Não é exatamente a posse, mas homologa o seu nome para que você esteja disponível para realizar essas perícias. E, geralmente, o perito judicial, que é esse cargo de confiança indicado pelo juiz, ele atua na área cível e na área trabalhista. Na área trabalhista, a conexão com a engenharia é muito essa parte da engenharia de segurança do trabalho. Na área cível, a engenharia envolve todas as engenharias. Você tem engenheiro civil com a patologia das construções, você tem o engenheiro mecânico com alguma falha ou alguma manutenção ali preventiva ou preditiva de algum equipamento mecânico que possa, porventura, ter falhado e causado algum dano cível para terceiros, principalmente. A engenharia elétrica envolve muitas agências, as concessionárias de energia. Quando você tem ali algum tipo de sobrecarga e eventualmente queimam algum equipamento da sua casa, muitas vezes o engenheiro elétrico é chamado para esse tipo de demanda, até para valorar economicamente os danos, verificar se houve realmente problemas elétricos que justificam aquela ação cível de danos materiais e morais, por exemplo. Com relação à energia elétrica, também tem algumas tarifas aqui, tipo a TOE também, que não vale ser detalhado aqui também, que geralmente é necessário um engenheiro elétrico também. A questão aí, por exemplo, do estado do Pará, que tem um estado com muitas terras. Você precisa ali de um engenheiro de agrimensura ou engenheiro agrônomo para atuar nessa área de medição de terras, conflitos entre as partes de interesse, de medição de terra no interior. Então, muitas vezes, o autor e o réu, logicamente, ficam ali na sua lide, na sua ação judicial e cabe a esse engenheiro agrônomo ou de agrimensura verificar em loco e através dos documentos cartorários se a medição de uma fazenda ou de outra está certa ou não. Então, envolve muito essa questão. Quem são os atores da perícia judicial? Você tem um juiz. O juiz é uma pessoa que ingressa na carreira via concurso público, através do artigo 37 da Constituição Federal. Ele tem que fazer prova, títulos, aquela coisa toda. O juiz indica o perito judicial, mas para indicar o perito judicial tem que ter uma lide, que a gente chama no direito. Tem que ter uma ação judicial, um pedido. O autor faz o pedido, por outro lado você tem o réu. Tanto o autor quanto o réu são representados por advogados. E se o advogado não tiver o conhecimento técnico, que geralmente não tem, ele também pode indicar assistentes técnicos, que são, nesse caso, os engenheiros, nos assuntos que envolvem, logicamente, a engenharia. Então, para o engenheiro localizado no CRE do Pará e em todo o Brasil, o engenheiro tem duas oportunidades. Ele tem a oportunidade de prestar serviço diretamente ao juiz, e ele tem a oportunidade também, lógico que em processos diferentes, de ser assistente técnico dos escritórios de advocacias. Então, a oportunidade profissional são duas. O engenheiro pode procurar os tribunais para atuar como perito após realizar o curso de perícia judicial, que é obrigatório, curso com uma carga horária de 21 horas, no mínimo, ou pode procurar os escritórios de advocacias que atuam nessa área civil, trabalhista, que concatena com as suas causas, concatena com problemas que envolvam a engenharia. E aí, falando mais um pouquinho, a gente já falou nos slides anteriores, o juiz vai indicar o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, o engenheiro sanitário e ambiental, o engenheiro agrônomo, o engenheiro mecânico, o engenheiro de produção, e também o juiz indica outras áreas. Ele indica o economista para os assuntos financeiros, o contador para os assuntos contábeis, e nessa área de segurança da informação, também os profissionais formados na área de ciência da computação e que tenham especialização no tema. Então, a possibilidade de atuação com perícia judicial, ela envolve todas as carreiras. Lógico que tem carreiras que têm mais demanda do que as outras, na área de engenharia, principalmente engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, engenharia elétrica, também é uma área bem aquecida de demanda de pleitos judiciais. Então, tem um campo bem vasto de atuação profissional, e eu acho que isso também é uma função do sistema, do conselho, de apresentar rotas de geração de trabalho, de renda, para os engenheiros dessa seccional. Nesse slide, eu vou apresentar um fruto do histograma resumido, de como que funciona essa questão da perícia judicial. No primeiro momento, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, existe o cadastro nos tribunais, cada tribunal tem o seu passo a passo. Em geral, você precisa do seu diploma de curso de perito judicial, e mais os seus documentos de praxe, o seu diploma do CREA, a sua carteirinha do CREA, seus dados pessoais, e aí você vai realizar esse cadastro nos tribunais. geralmente, com essa parte já tudo digitalizado, digitalmente, você consegue resolver a maioria dos temas. Quando não consegue, tem que ir ao vivo no tribunal, e aí, geralmente, no tribunal tem uma área específica para atender os peritos judiciais. depois que você cadastrou, aí você tem que visitar os cartórios, que também são conhecidos como as varas. Por exemplo, no TRT de Belém, da capital, são 18 ou 19 varas. Então, qual o papel do perito? Ele chega lá no 12º andar, lá do prédio do TRT, e vai descendo andar por andar, conversando com cartório, por cartório, se possível, se apresenta ao juiz, conversa com o juiz, explica a sua especialização, explica a sua experiência no assunto, no tema da perícia judicial, e depois dessa sua apresentação, deixando o seu currículo, em alguns casos impressos, outras vezes você manda o currículo via e-mail, começa a surgir pelo sistema, pelo sistema do PJE, ou pelo e-mail, o convite para que você possa assumir trabalhos de perícia judicial. E aí, na sequência, tem a indicação do juiz, você vai avaliar se você pode aceitar ou não aquela perícia, se está dentro da sua especialização. Após você aceitar, você vai realizar, se for gratuidade de justiça, tem um valor tabelado, se não for gratuidade de justiça, você vai ter que valorar economicamente, vai ter que enviar, através de petição, via PJE, que é o peticionamento eletrônico, e aí você apresenta os seus honorários para aquela perícia judicial. Quando o assunto é pertinente, geralmente na área de engenharia, sempre é pertinente, realiza-se uma visita perificial, depois que realizou a perícia judicial, se necessário, faça um despacho, um dirigenciamento, uma conversa com o juiz da VAR, aquilo que te indicou, e na sequência, você emite o laudo pericial, é um laudo pericial, é um documento que você vai escrever ali, no primeiro momento, o resumo do caso, você vai dizer, o auto pediu isso, o réu alegou aquilo, eu determinei a visita, a metodologia tal, para emitir o meu auto, geralmente a metodologia, a revisão bibliográfica, mais essa visita pericial, e aí você vai emitir as conclusões, eu visitei, as fotos são essas, de acordo com as normas regulamentadoras, por exemplo, está de acordo, não está de acordo, e aí você conclui, você conclui o seu laudo pericial, e aí cada área de engenharia, vai ter um tipo de conclusão, você realiza esse protocolo no PJE, que é a justiça eletrônica, e aí é o final do processo, em alguns casos até também, aí isso varia um pouco, depende do tipo de processo, alguns processos você recebe, a metade do valor ali no início do trabalho, e a metade na finalização, e em outros casos, que é o mais comum, você vai receber esses honorários aí, do trânsito e julgado do processo, mais lá na frente. Com relação a casos práticos, por exemplo, você vai fazer uma perícia judicial, com relação a avaliar se existe insalubridade ou não, em um determinado estabelecimento comercial, por exemplo, em um açougue. Então, você vai avaliar, num primeiro momento, por exemplo, ali do lado esquerdo, a primeira foto ali, o profissional está com os equipamentos de EPI necessários, protetor auricular, aquele óculos para poder proteger a visão do trabalhador, a questão também de limpeza básica, ele está com luvas para proteger a temperatura, porque geralmente, nesses ambientes de açougue, que tem câmaras frias, o trabalhador fica exposto a temperaturas baixíssimas, e precisa dessa luva. Então, você começa a avaliar essa questão de EPI, a questão da norma regulamentadora, que traz a questão da insalubridade, que é a norma regulamentadora número 15. Você avalia também a temperatura dessa câmara fria, que é a segunda foto. Nesse caso, você vê que a temperatura está no patamar de 10, 11 graus. Tem até uma lata em cima do medidor. Você avalia também a questão de extintor de incêndio, se o extintor de incêndio está na validade correta ou não, se tem todos os extintores de incêndio necessários para aquele estabelecimento, se tem o laudo dos bombeiros atestando a viabilidade do empreendimento. E você avalia também, eu mostrei mais uma vez aqui a questão do EPI, e logicamente que a gente ocultou ali a imagem da pessoa, e até uma questão aí de segurança da informação aí, da LGPD, aquela coisa toda. Mas você vê ali que o trabalhador, novamente, ele está sem luva, sem capacete, enfim, existe uma ausência de EPI, de equipamentos de proteção individual para o trabalhador. Agora, já trago um outro caso também, um caso assim bem parecido, mas logicamente famoso, outro caso prático, de uma câmera fria para armazenamento de, aí já não seria de açougue, armazenamento de frios, tipo hambúrguer, essa coisa toda, mas não é carne, é bovina, vamos dizer assim, ou suína, enfim, são mais esses embalados, nugget, hambúrguer, coisa do tipo. Você vê que na própria entrada da câmera fria, já traz, não passou aqui, só um segredo. Na própria entrada da câmera fria, já traz os equipamentos que são necessários. Você tem que ter uma japona térmica, você tem que ter uma calça térmica, você tem que ter uma meia térmica, você tem que ter uma luva térmica, uma bala clava, bota de PVC, e tem toda a questão da temperatura. Quanto menor for a temperatura, você tem que reduzir o tempo ali, dentro da câmera fria. Então, toda a... E você tem esse intervalo também de recuperação térmica, que é mostrado aqui na tabela. O ponto é que, quando você olha a orientação da câmera fria, está tudo certo a orientação. Só que, quando você olha o profissional, você vê que ele também não está com a japona térmica, ele não está com a calça térmica, ele não está com a luva. Então, assim, isso daí é uma correlação da realidade com a orientação técnica. E aí, na sequência, a gente tem também uma outra situação, que é a situação da ventilação dessa câmera fria. Na foto à direita, você vê que a câmera fria está com um problema de ventilação ali, ela está bem ali congelada. E também, logicamente, que tem a disposição física, né? Desse... Das carnes, por exemplo, isso aí já é um outro exemplo. Você vê que tem carne de búfalo ali à direita, da foto à esquerda, e no centro ali, as carnes em geral, né? Então, tem uma questão ali de salubridade como um todo, de uma melhor organização também da câmera fria, embora não envolva diretamente ali os pleitos ali de insalubridade, mas é algo que a gente avalia também, porque o trabalhador tem que atuar num ambiente, assim, não só salubre, mas num ambiente seguro, num ambiente limpo, num ambiente bem organizado. Então, eu trouxe aqui alguns casos práticos. Tem muito, né? Tem mais casos aí em outras áreas da engenharia, mas aí, devido à engenharia do tempo, eu fiz uma seleção dos principais casos e vou passar a palavra agora ao professor doutor Yalan Costa. Alô? Oi, oi, alô, alô. Fábio, muito obrigado, viu? Hoje, me deu a gentileza, Fábio. Já você está na apresentação? Você passou por mim, pode ser? Faço, faço sim, sem problemas. Maravilha, pessoal. Então, nesse momento agora, a gente vai entrar um pouco do contexto de tecnologias emergentes, as marcas diversas, mas a gente vai tentar colocar um pouco da relação dessas tecnologias no ponto de vista da LGTB, principalmente no que tange implementações. Então, eu vou citar aqui algumas informações que eu vou mostrar aqui, que fica melhor. Então, algumas fontes precisam ser ditas, né? Hoje, nós vivemos num cenário totalmente tecnológico. Sabemos que hoje a internet é totalmente diferente daquela internet, para quem está um pouquinho das antiga, como eu, daquela linha de escada, daquela internet que demandava um custo maior para ser implementado dentro de uma empresa, de você contratar uma onda larga. Hoje, nós já estamos vivendo uma modernidade muito mais avançada do que a que foi proposta no ano passado. Hoje, nós já estamos na 5G. Então, assim, o ideal é que todos fiquem conectados e tudo fiquem conectados. Aí, nós estamos aqui no cenário. Por exemplo, se você for numa loja de eletrônicos, ou melhor, eletrodoméstico, e você vê lá aquela geladeira que é a máscara, ela já tem uma conectividade com o IoT, com a internet das coisas. E lá, aquela geladeira, que busca, obviamente, um pouco mais do que as tradicionais, você insere lá um produto, por exemplo, um refrigerante, uma carne, ela consegue fazer uma previsão de qual aquele produto vai crescer. Ou como é que está a carga dela, se ela está consumindo, a prova de navegação está consumindo com energia, se ela tem novo em água, se ela está refrigerando, e você remotamente controla isso. Tudo está conectado. Corrida possível aqui no nosso estado? Hoje, o atleta vai com um chip, uma bolseria, um sapato, vai e ele corre, e naquele chip é extraído alguns metadatos, que são o seu percurso, se ele curou a corrida, pegou um atalho, quanto foi o momento que ele mais teve estresse na corrida, quantas calorias se perderam, então tudo isso é conectado no banco de dados lá, que, obviamente, é para a mais regeneração e formação, e dá uma informação mais correnteira. Só que o que a gente está notando aqui é que existe uma correlação sobre tudo que houve na tecnologia. E se um dado desse é vazado, a gente sofre algumas penalidades. Hoje, no seu celular, nativamente, ele vem habilitado, por exemplo, alguns dados que são coletados, por exemplo, tanto lá pelo Google, lá pelo Andrótico, para quem usa, ou para a Apple também, alguns dados de saúde, onde é possível fazer contagem de quantos passos, se você baixar o aplicativo Light Health, por exemplo, de saúde, aquela informação possa ser alimentada e compartilhada para o seu médico, e esse dado, qual é a garantia que vocês têm que esse dado está sendo utilizado por uma outra informação, que vocês estão autorizados. Então, sobre esse processo como um todo, a gente tem que ter aquela sementezinha, segurança, porque dados são dados, e autorização requer realmente que seja concedido. Então, a pergunta é, é possível ficar seguro? Você pode passar aí, Fábio. Beleza. Então, olha só, vamos falar aqui alguns dados importantes. um trilhão em dólares, para o pessoal, são gastos em segurança nos últimos sete anos, e existe uma taxa de sucesso de 95%, mas sucesso para quem? Dá um clique aí, Fábio, por gentileza, para os atacantes. Hoje em dia, as informações, elas estão de cara para a internet. as empresas não têm noção do que acontece. Eu vou levar em consideração aqui o estudo de casa. Nós tivemos agora um feriado recente, no dia 21, que foi dia 20. E eu estava na minha casa, por volta de umas sete horas da noite, e eu recebo um telefonema. Nesse telefonema, a pessoa já me cumprimentou pelo meu primeiro nome, desejando uma boa noite, e falando que era de uma empresa, como falar assim, empresa artística. E o senhor, muito bem educado, me cumprimentou, e falou assim, olha, estou entrando em contato, porque nós já notamos aqui que você está aproximadamente dois meses sem fazer um pedido, um pedido, aqui no nosso restaurante. Você gostava da pizza, de calabresa, de margarita, e sempre pedia um acompanhamento de um refrigerante, uma copa, nas sextas-feiras. E começou a descrever várias informações. E uma hora eu cheguei assim, senhor, obrigado pelo professor dele, e tal, até eu fiquei motivado a fechar o pedido. Mas essa informação, como você conseguiu? Porque você falou da empresa X, e eu sempre penso na empresa Y. e falava que a empresa Y é do meu filho, e a gente está fazendo uma nova roupagem. Ele continuou com aquele diálogo. Ele falou assim, olha, e você comprava o computador de crédito, o nosso motorboi chegava para a sua residência de cerca de 15 minutinhos, e tal, e foi um tudo histórico, né? E eu comecei a pensar, cara, esse senhor que está me enviando deve ter um sistema gigantesco de RPA. Ele deve ter todo o controle, aí eu disse, vou tirar uma picadeira assim, e eu falei assim, vou lá, então eu vou, tá bom, você conseguiu me convencer, eu vou pedir a pizza, mas você tem um sistema muito bom. Ele falou, não, a gente não tem sistema aqui. É porque é uma sexta-feira, é feriado, e todo mundo viajou. Eu estou ligando para as pessoas que não viajaram, estou tentando contar com as pessoas que não viajaram, não conseguiu, eu vou jogar para a Inglaterra, eu vou fazer uma pizza. por que eu estou falando isso? Existe alguma quebra nesse momento do diálogo, da lei, sobre compartilhamento de informação? Total. Uma empresa X passou sem o meu consentimento, o meu contato com a empresa Y. A empresa Y pegou esses dados, que são dados, não são sensíveis, vou explicar isso melhor, são dados pessoais e terem uma certa vantagem. Aí vale, por gentileza, nessa pedra aqui. Então, olha só, pessoal, a transformação digital, ela realmente, ela consegue se destacar sobre vários fatores, principalmente sobre investimentos. Não valeu de 100 trilhões, mas só que 75%, 71% são os maiores desafios podem se implementar utilizando a TI. Aí, com isso, entra toda a modificação de estratégias de tecnologia, de cultura da empresa e a falta de conhecimento. Aí, tá, pode passar ali. Naquele mesmo que eu escolhi lá da pizza, empresa X e Y, a gente vai na consideração que ela tem. Então, olha só, lá do site do próprio cenário, do do blog, ele fala assim, empresas e órgãos públicos que infligirem a Lei Geral de Proteção de Dados, vão agora ser montadas. As penalidades começam no mês de agosto, isso, 21, e vão, deixa de garantir se tem pagamentos iguais a 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Então, a LGPD também pode proibir essas empresas e órgãos públicos de manter atividades relacionadas à quantidade de dados. Aí é que entra, aí que começa a preocupação. Aí que começa o EIDA. Olha só, se eu fosse, se eu necessitasse fazer uma denúncia sobre essa ligação lá, para que saia, eu teria, obviamente, que ter algumas informações que são as principais, né? Contando a empresa, a empresa que invasou e foi na família da pessoa. Então, por isso, eu ia abrir uma denúncia e essa denúncia ia escalar todas as notificações até chegar no seu órgão ao máximo para ele disparar notificações. Nesse contexto como todo, o que acontece? Recentemente, eu fiz uma perícia na empresa. A perícia era vazamento de dados anonimados. o que foi que a empresa fez? Ela publicou uma relação de CPF, só que o último dígito estava ofuscado. Ela publicou o seu site. só que essa lista de CPF era de 10 mil clientes, de alguns fatores de 10 mil. Ou seja, uma pessoa denunciou e ela teve quem é se convicou de mais 10 mil pessoas que estavam lá. Só o que acontece? Já tinha residência e os prazos para responder essa empresa todos foram inspirados porque não tinha uma área boa, jurídica, não tinha a auditoria também. então essa empresa ela foi finalizada com uma divergência é uma obsessão pública lá e ela vai responder por isso e possivelmente vai ser lutada. Só que interessante, era uma empresa no ramo de distribuição de cosméticos de todo o estado que ela tinha muitos clientes e ela atendia tanto o pessoal físico e juízo então essa informação foi da física e por que eles chamaram lá? Você lá com a gente bate com o fila daqui e quem fez essa denúncia foi o concorrente e olha que interessante se isso começar a ser feito de uma forma para obter vantagens de prejudicar a empresa é muito fácil mas aí é evitar qual o nível de maturidade de uma empresa para não deixar de uma empresa por exemplo por exemplo minha área de segurança se eu pegar o site por exemplo prefeitura é é é peraí.pa.coz.br e eu não textar esse site eu já fiz isso há vários meses atrás de concorrosidade eu identifiquei que tem um monte de dados sensíveis lá dentro do grupo da comunidade então se eu quisesse dar trabalho para a ouvidoria eu já abri uma negocia para fazer a avaliação de tudo e responder nominalmente para o processo desse eu estou colocando isso como consultor de segurança que hoje no Pará eu não comprei uma empresa sequer que esteja em total conformidade com a UGPD uma sequer eu vou assumir que foi de implementar isso dentro da universidade que é onde me colocava como operador de dados e também de prior da empresa só dá para ter a instituição general para implementar sozinha fiz isso mas eu fiz assim olha eu vou chegar até aqui e eu preciso treinar alguém para assumir isso eu sou professor aqui então eu treino um técnico que tem muitos técnicos extremamente competentes lá para assumir essa função que eu faço toda a sessão e isso aconteceu esses todos de casa eu vou colocar aqui para vocês aí a gente fala assim Alan beleza a minha a minha área jurídica a minha área de ouvidoria são extremamente competentes e eles já começaram a trabalhar a entregar informações aderentes a legenda de coleção de dados mas eu falo assim olha beleza dentro dos sites da arquivada internet e internet vocês fazem um abrigamento de dados porque cada um artigo um artigo dois oitavo o quinto o quinto o cenário de três e três a descoberta de classificação de dados porque um dia vocês vão ser vendidos vão competir isso em todas as empresas não tem isso aqui vamos lá direitos titulares ter um abrigamento disso descoberta de dados direcionados que é o de Sá o de cima automatização de avaliação gestão de risco e fornecedores gente você aí eu tava com ninguém aqui mas o meu respaldo tá no artigo também aí vamos lá incidência e violações cumpris no site consentimento em aplicativos móveis o meu site ele é 100% na escritório normal mas a gente acessa via aplicativo tem que ter o consentimento e o consentimento de preferências gestão de políticos e manualidade de planejamento esse contexto todo apenas tratados que são endereçados na internet de vocês e isso também envolve outros fatores tá aí pode avançar aí então nesse ponto olha só aqui tá uma questão muito complexa um dia as empresas vão ser vão chegar o momento que elas vão ter que passar essas informações para as agências que fiscalizam isso e se não tiver aí entra o problema aí entra a questão da governança e conformidade a governança sempre temos e a conformidade com relação ao LGBT tá aderente porque eu preciso ter o direito dos titulares a governança e o envolvimento do consumidor para o LGBT ah vou pegar um exemplo aqui do CRE um exemplo hipotético tá vocês são do CNPJ que tem X associados aqui só que esses associados são pessoas físicas e jurídicas então vocês representam esses associados e se um dado tá aqui de dentro ele é comprometido e chega na internet porque uma vez na internet não sai mais isso eu tenho como provado eu posso pegar por exemplo uma foto e colocar no meu Google Focus e eu apagar obviamente eu apago mas se eu fizer uma identificação na Dark e na GPU eu consigo pegar um teste que é a citatura daquela imagem que ela já foi jogada em algum lugar então esse dado um dia vem a torna para o meu texto tá e vamos provar isso tranquilamente só que dentro desse contexto todo a gente vai chegar no momento que podemos até se chamar de dados falar assim olha eu sei que a empresa do professor ela já respondeu por exemplo cinco cinco processos por vazamento de dados por não retirar por não fazer o vazamento de dados e agora eu vou chegar com um momento relacionado me pague isso aqui senão eu vou pegar esse dado aqui que eu já interessei há dois anos atrás e vou chamar de alete eu vou lá e vou negociar que os dados de dinheiro no teu site porque tem o teu outro que estou ali é de minha responsabilidade ele está aqui e alguém não consegue imaginar isso só que o que acontece a gente tem aqui um papel de apoiar vocês de orientar para que essa informação não seja prejudicial é uma empresa que paga o nosso salário e nem muito menos aos nossos colaboradores aí pode avançar no vídeo beleza dentro desse ponto a gente tem a questão de identificar quais sistemas tem essa informação saber se ele está vulnerável ou não se está amassando o vídeo fazer a descoberta fazer a categorização sobre todos os elementos que identifica aquele escopo de sistema a correlação execução e o cumprimento na lei geral é todo o processo aí pode avançar uma estrutura de uma plataforma segura que foi assim ah assume isso aqui e faz beleza então eu vou ter que fazer quando fica na minha área então eu vou ter que desenvolver aí começou um certo desafio apenas estudando a lei de aprender que é a questão da conformidade que é a forma a resposta da solicitação dos titulares de informação tem o marketing que é o X que é seu frutinho de lá que é o foco na correla de dados e a governança que é o foco para a gestão desses dados que foram indexados lá e classificados para um grupo desse então dentro desse contexto geral dentro desse marketing das empresas quase com a aplicação de documento do internet tem o monitoramento do site eu tenho certeza pessoal que você já acessou o site e fala assim olha você permite eu rejeito eu rejeito eu rejeito todos tem que ser isso ele quer dizer que ele pegou o teu comportamento naquele momento lá de navegação e ele falou assim olha eu preciso pegar uma informação do teu computador e trazer para o meu servidor e essas informações são dados é anotivados porque é IP é um código de sessão uma coisa bem complexa de de se tirar algum tipo de vantagens mas o site está falando assim olha eu estou feliz de fazer isso então eu vou falar não quero fazer eu quero fazer mas vai aí rapidinho e se eu vou falar isso então isso eu vou colocar isso mas chegava um dia que a agência eles falaram assim olha eu quero relatório de todos os de todos os acessos que esse site teve todos aí do caramba peraí do meu computador e a agência já estava colocando na ata lá de atuação aí falou assim ah vai poder eu me dar aqui o relatório eu não estou indo eu me dar isso ele me dar um relatório você teve aqui setenta mil acessos de novembro de dois mil e vinte depois aí ela ia entregar para a agência a agência eu quero saber quem aceitou e negou o compartilhamento lá dos cursos nessa hora eu até costumo brincar com os alunos nessa hora a empresa vai falar assim olha passe lá no RH você pode navegar não sabe se sentar porém se encontrar um CPF aqui nos avisa isso é uma norma que vocês colocaram lá se ela vai ser aplicada fácilmente mas juridicamente é o respaldo que vocês colocaram no site aí Fabio pode avançar por favor sim tem nesse ponto aí as políticas de acordo de privacidade consentimento daquela informação aí tem um monte de coisa lá que eu fazendo eu quero saber eu adoro auditoria eu acho incrível a perícia mas muita coisa pode ser pode ser por exemplo eu gerar um relatório agora de uma perícia e enviar para o fiscal um contrato e analisar legal mas por que esse dado aqui eu tenho que tudo de mim eu quero que você acrescente mais informações eu falo assim não mas eu já não posso fazer um teráculo mas eu quero que tu a pele porque eles são dados real então eu tenho que fazer um relatório um novo relatório falando isso ou eu posso chamar um outro permito para desconstituir o meu alto sobre uma nova versão eu falei negativo eu vou salvar isso na cadena do blockchain porque se eu publicar uma vez eu tenho que alterar mais o relatório o balancete o balancete da empresa X foi publicada no diálogo oficial legal como é que a pessoa vai identificar isso já que o media digital e também tem o digital o o o é como se fosse o o o já consegue alterar aquilo sem acessar cada computador que baixou aquela informação. Aí eu coloquei isso aqui pra quem respaldar uma auditoria. Porque a auditoria da agência vai falar assim, mas esse dado é o final? Estou publicando isso lá em novembro de 2022 e está na cadeia do correntinho. Entra aqui e faça a auditoria pra ver que esse caratório, ele nunca foi alterado. Aí com isso, a gente entra aqui nos direitos titulares. Gente, se, digamos aqui, o Banco do Brasil, por exemplo, para o Pau de Pau de Pé, ligar pro CREA e falar assim, CREA, eu preciso que você me indique um engenheiro civil pra fazer uma perícia em um prédio que foi tombado aqui pela Prefeitura. Aí o CREA fala, tudo bem. passa direto esse dado. Cadê o consentimento daquela pessoa que se associou aqui? Então, nessa minuta de associação, já tem que estar você autoriza que os seus dados de contato sejam compartilhados e se isso for pra internet, se você tiver no banco de dados da internet, tem que ter um consentimento na internet também. Tá? Estamos caminhando pra melhorar todos os ambientes, porque se a Departamento validece, requer realmente um departamento só pra isso. Pra implementar. Aí pode seguir, Fábio, com gentileza. Lu? Parou? Eu acho que, Carinho, mas eu vou colocar aquilo rapidinho, gente. Acho que a gente conectou lá, né? Mas eu tinha... Ah, sim. Oi, Fábio, voltou aí? Oi, tô aqui. Tô na governança. Beleza. Aí, sobre esses pontos que nós temos mais aqui, a gente tem que chegar na parte prática, tá? A gente tem que ter também alguns fatores que façam a permissão de descobrir, analisar esses dados em escadas. tem que ter um apriamento também de úteis e riscos, porque eu dou um relatório com base na lei, ele exige que sejam classificados os riscos. O gestão de incidentes, quantos dados foram comprometidos, foram tratados, como é que tá isso? Porque tem que ter um relatório que vai pra agência no final. E o diagnóstico que avalia o grau da maturidade com relação à empresa em deprimento da lei de APT. Aí, Fábio, pode passar aí. Tá? Então, são algumas etapas que tem que apriar a criação e a manutenção desses fatores. Pode passar, Fábio? Tá? Aí, aqui foi a implementação que foi feita por mim na época pra a universidade ficar ali em Gensysson. Então, primeiramente, foi criar o portal da LGPD explicando quem seria os biogos, os operadores, como que funcionaria e colocar todas as normas lá dentro. Então, foi criado o site, pode passar, Fábio? Então, a relação das políticas às políticas desenvolvidas. Versão pode passar, Fábio? Foram as políticas da UFA, aí era só. O site tem que ter isso aqui, gente. Política de diversidade, os comuns, termos de uso, política de peca, de peca, de redes sociais. Tudo isso aqui foi feito no sério. Vai ter a versão 1. Foi feito. onde a pessoa for navegar, vai ter as políticas lá todas copiadas e todas já foram enviadas para a agência regulatória da LGPD. Pode passar, Fábio? aí vamos lá. Aqueles cúmplices que eu vou levar a vocês. Você vai levar uma pequenininha, mas são essas informações técnicas que são armazenadas nos provedores. Então, eu tenho que ter isso também. Porque se for, se for solicitado, eu tenho que ir para cá. Pode passar. Tá? Já estou de privacidade porque o 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 tirar tudo no clique, tudo no usuário, pode almoçar, tá, aqui é a política de privacidade, isso não sai da pessoa, clica naquele loginho lá, essa tela encarregada, aceita todos os cookies e tal, olha lá, o pessoal personaliza aquilo, pode almoçar a fala, e aqui é o relatório, o indito relatório, né, a gente falou assim, olha, eu tô com o teu ato aqui escrevendo, quem foi um dos usuários que acertaram os cookies e negaram, eu tenho todos eles aqui, qual é o usuário? Essa ID aqui, ó, é um dado o quê? Anonimizado, não é um dado pessoal, né, e nem muito menos um dado sensível, então você já vai pro site, já, ah, pode almoçar a fala, tá, mapeamento de dados, ah, isso aqui, como foi o fabricado, dentro da, dentro da, da, do site da universidade, tem um monte de fornecedor lá, eu preciso identificar todos eles, e mostrar pra aula da gestão, que esse mapeamento, ele é possível fazer e entregar de qual forma? E eu consegui fazer através do SOAR, né, todo esse mapeamento de todos os fornecedores, se for autorizado, se ele der um consentimento de compartilhamento ou não, e tudo isso aqui, por uma gestão, 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 retoria, tá aqui o relatório, tudo funcionava, e pra vocês aqui, os clientes de vocês, é o mesmo caso, presidente, tá aqui o relatório, estamos aderentes, e esquece o número, que aqui não vai ser aplicado o número de dois por cento, mas não se vai daqui a pouco, tá, pode almoçar, aí, vamos dizer, pessoal, é, eu vou chutar aqui, vou pegar, vou pegar aqui com a Fintech, para pegar a Fintech mais conhecida do Brasil, a Nupê, a Nupê, ela tem, vamos dizer, tesoura de milhões de clientes, ok? De repente, foram vazados os dados bancários desse cliente, essa empresa vai preferir pagar a multa de dois por cento sobre o faturamento de cinquenta milhões. Pode interagir, o que vocês acham? Cinquenta milhões? Dois por cento? Só que, ela não vai pagar dois por cento, mas se você for fazer o cálculo, você vai pegar, ah, eu vou pegar cinquenta milhões e multiplicar por dezessete milhões de clientes. qual é a empresa que vai pagar isso? Não sei, para vocês terem ideia de como é que está a coisa, tá? Se vocês forem gestores, pensem nisso e pensem na adequação total da FGPP. Não sejam perigos de surpresa. Aí, com isso, fiz um fluxo de dados, né, de toda informação que é processada, totalmente visual, bonitinho lá. Pode avançar, Fábio? Oi, pode falar. Pode passar, tá. Passou mais uma aqui. Isso aqui. São alguns diagnósticos, tá, sobre os indicadores, que eu chamo de PKI da vida, né? Os riscos dos fornecedores, eu coloco uma área aqui, uma matriz aqui de direcionamento, para ver como é que está a maturidade daquilo. Pode passar, Fábio? Tá. Esse aqui é o diagnóstico que eu falei, né, de como é que está essa informação sendo processada e categorizada dentro do ambiente, pode negociar? Tá? Análise de impacto, porque esse PPI, que é o RIPT, ele é um relatório de impacto. Esse relatório tem que ser anexado, isso está transcrita na lei, que vocês vão, em dado momento, começar a enviar isso mensalmente para a agência. não enviou, ela abre o radar dela, que existe uma empresa que não está adequada a essas informações. Pode avançar? Pode. E aqui eu comecei a fazer aquela testa, eu vou aqui te dar, então, lá dá. Então, eu quero minha conformidade, eu quero colocar os meus relatórios em um ponto de indexação gigantesco, para que aquele relatório seja pra sempre preservado e qualquer auditor, qualquer escritório de contabilidade, qualquer órgão ou agência que fiscalize, ela vai ver que aquele relatório foi publicado e ele é inalterável, tá? E a auditoria é muito boa. Pode passar? Aqui é como se a indexação dela é, o seu rastreio até a informação real e final. Pode avançar? E com isso, pessoal, a gente tem que pensar da forma que introduzir essa palestra, né? Qual é o nível de maturidade? Porque não é apontar gaps ou atuar em oportunidades, mas sim construir um caminho que leve sua maturidade e insegurança para bons mais altos. A questão toda, daqui a três anos, como é que vai estar o CREA? Como é que vai estar a empresa que vocês atuam? Que vocês têm algum nível de corporação, seja com assessoria, seja com entrega de alguma atividade, por aí vai. Como é que vai estar? Porque a informação, ela está sendo processada em um nível que é impossível nós nos acompanhávamos. Então, daqui a pouco, vem sim a CG, as 7G. Daqui a pouco, vai ser totalmente todo mundo conectado, porque as antenas não serão mais terrestres, vão ser tudo lá na Estalique, por exemplo, né? Vai ser tudo lá na satélite e você pode ver em qualquer um lado mundo que você vai ter conectividade. E, certamente, nesse momento, a navegação será totalmente gratuita. Então, tudo realmente vai ser conectado. Eu quero chamar o Uber. Pode colocar a gente, se não voando agora. Aqui também. Quero chamar o Uber. O Uber vem, o Uber vai abrir a porta, automaticamente, você vai entrar e não vai ter motorista. Porque isso já é um acontecimento que acontece na Europa. E já tem uma empresa que está investindo em São Paulo, que já tem alguns testbeds lá e está vindo para cá, que vamos ir ao Uber também, esse testbeds. Tudo é equipado, né? Então, como é que a gente pensa lá na frente? Aí, Flávio, você só pode finalizar, por gentileza? Eu vou acessar as informações. Eu coloco novamente o nosso contato. Aqui está o contato do Fábio. E o contato também o meu. Fique à vontade de muito procurar para sanar qualquer tipo de dúvida. Tenha a raiz também de ter os nossos contatos aqui, caso você esteja somente solicitado do CREA. Eu me coloco nesse momento aqui, junto com o Fábio, à disposição de vocês a gente vai responder tudo e concordar aqui. É isso, pessoal. E muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção. Obrigada. 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 cópia, tudo isso a gente tem no sistema. Existem registros aqui que já tem que ir usando. E a forma de descartar esses dados, que é a nossa grande dificuldade, se tem alguma remuneração com relação a isso? A forma de descartar os dados? Perfeito. Existe sim dar algumas formas legais de se fazer a coisa, tá? Mas antes é bom também registrar algumas moderações, né? Dentro do órgão, do seu direcionamento dos empregados, existe algumas regularizações. Por exemplo, recentemente, uma fintech, ela indexou os seus sistemas e apagou dados antigos, de três anos para trás. e esses dados antigos, de acordo com a resolução do Concento, do VACEN, para que aqueles dados tenham que estar mais de idade durante cinco anos. Para os dois. Universidade, são 15 anos. Então, para cada para cada um peito lá dentro de atuação, tem um caso desse, né? Existe um peito como esse. Qual o descarte de correio de informação, recomendo fortemente que seja digitalizado tudo. Digitalizou uma vez e colocou um certificado digital lá, uma cidadora baseada em certificado digital para garantir a garantir a integridade. Você pode se inscrever sem medo ou não. Desde que aquela informação esteja no teu banco de dados. E isso é importante. Até para você manter toda a trajetória histórica de todos os artefatos que foram armazenados que estão no repositório protegido com o porto de senhas e tudo muito milagre daquilo que está. Tá? Então, geralmente, as empresas elas opinam, preferem não trabalhar mais com o papel. Tudo vai dar tudo. Tudo foi digitalizado. É, é digitalizado, mas a conclução também é a gente do nosso nosso banco assim, é interessante que a forma do tratamento das informações ela não seja não somente só o PDF ela seja um sistema de gestão que você tenha todo aquele espalhinho que vai no final você no geral não mas aqueles dados estão identificados no celular mas você fala assim, ah não, isso é é bom? É, é caro? É, depende porque você vai pagar para desenvolver para implementar aquela solução na empresa mas ela vai se pagar porque tu não vai tu não vai mais pagar espaço e disco o espaço e disco ele é caro porque o PDF é grande e metas dados não são então tu vai ter um sistema profissional totalmente 100% digitalizado vai sair naturalmente até de novo dos créditos e lá aqui ó creia hoje tem um carinho de 100% digitalizado e tudo a pessoa quer vir aqui se associar pode aqui uma salida então você vai para eles tomar um bolário já já o PIX o boleto você paga já todo o meio vai ser dobrado e já vai ter o sistema no governo 4 o PIX já aprovou suas intimidades só amere-se todos os estudos de novo eles já passaram aí tudo isso esses dados que são realizados no outro do sistema eles são criptografados se um rápido vai levar a mão da criptografia vai ter uma certa dificuldade para quebrar essa criptografia e ter informação principal não é somente digitalizado é proteger o creio recentemente nós tivemos três sites aqui no Pará empatidos dois de óbito da prefeitura e uma outra empresa aí a questão toda é quanto vai a imagem do creio já pensou vocês acordam no domingo de vão acessar o site do creio tem um ataque político lá por exemplo ou uma pistação do site e as rádios começam a vincular aqui quanto vai a imagem do creio aí por isso tem toda aquela avaliação da segurança porque isso é importante e se dá a internet houve uma invasão obviamente que o possível acrílico cibernético muito bem chamado de hacker ele não vai se acreditar apenas e deformar o site ele vai querer fazer uma movidação lateral para chegar nos dados sensíveis que é ele para os 18 e se o cara for mais maldoso ainda ele vai se quer beleza então eu vou pegar os dados sensíveis eu vou pegar esses dados e vou pedir um resgate ou chamada de resgate ou todo corpo de dados do crédito todos os funcionários você precisa da informação e o cara está pedindo um resgate para a gente tirar a fotografia gente é só dar uma cuidado é isso todo dia acontece esse tipo sequestro então é importante além dessa daria se preocupar com segurança é você ter um consultor para avaliar cada camada para ver o nível de maturidade fazer as campanhas de conscientização adequadas no ambiente então tudo isso é muito importante por isso que eu falo essa jornada da lei de produção de dados é extremamente onerosa cansativa e difícil de colocar porque é muito conhecimento não somente do vídeo mas totalmente técnico então são esses pontos com licença a essa 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 é muito proveitoso para eu só vou agradar como a Cristiana bem falou Nós fizemos os alimentares, tudo necessário, estamos de novo nessa fase de deitados, ok, mas como nós temos muitos funcionários ainda antigos, quando eu falo antigo de 40 anos de crédito e demais, eles ainda não tinham aquelas carteiras digitais que nós temos hoje. E quando a manutenção agora desses funcionários, os dados deles solicitados pelo E-Social, e muitas vezes, quanto da permissão desses funcionários, muitas vezes nós ficamos sem poder obter os dados na previdência social por causa da LGTB, e o funcionário, por seu lado, também não sabe. É bom dizer, nós devemos ter treinado o funcionário, mas quando o funcionário entrou, isso nem existia. O senhor tem uma noção agora de um ponto da PR e de outra U, entendeu? Estamos fazendo 89 anos. Então, há uma dificuldade da gestão de RH em atender essa parte da LGTB nessa burocracia demissional, nessa burocracia de contato com a previdência social, já que nós, à época, nós mandávamos um ofício e a previdência nos respondia. Hoje, nós não podemos mais fazer isso. E nós precisamos de muitas informações da previdência social, para saber diversas coisas, entendeu? Até porque, com o E-Social agora, as mudanças vão ser instantâneas. Nós estamos encontrando essa dificuldade. Então, qual seria a luz para esse tudo? Maravilha, viu? Pergunta muito interessante, gente. Sua visão. Olha, para tentar alcançar uma resposta sobre essa sua pergunta, o estado inicial seria, não seria o termo convênio, mas seria o termo de consentimento entre o órgão que você quer em formação com o conceito. Então, para isso, é oficializar que vocês vão decortar informações que são dados sensíveis, que vão ter que percorrer isso aí, né? Através de um ofício. E esses dados se dão através do consentimento. Você não é uma pessoa, você representa, não é o CPE, mas você limpejora, né? Quando você é gestora, você é gestora do RH, mas talvez o RH já viscerou essa característica, né? Então, assim, o ideal seria realmente fazer um pedido de consentimento de partido, lá, entre você e o órgão. E isso é uma dificuldade que se dá muito. Mas fazendo o ofício, levando em consideração que essa informação é necessária para o órgão, tanto para a dimissão, dimissão, pédio, assim, né? É importante ter que, então, esse sistema não será realizado. O ideal seria realmente fazer um pedido de consentimento. Tudo bem. O ideal seria realmente fazer um pedido de consentimento. um sistema eterno chamado CITAC, onde nós temos acesso a todas as informações dos profissionais. Essas informações que a gente passou anteriormente. E o que acontece? Além dos engenheiros, nós ainda temos as informações dos profissionais que antes eram registrados aqui conosco, né? A gente tem o técnico, só que em 2018 a gente foi transferido para o CFT, né? Conselho Federal dos Técnicos. Só que essas informações ainda estão disponíveis para a gente. Eu queria saber se isso poderia fazer algum problema, né? Já que eles já foram prescritos, já tem o Conselho Federal dos Técnicos, mas esse já vai ser deixado. Maravilha. O problema você só vai ter se você compartilhar a informação. Se é um dado, por exemplo, de um cooperado antigo, um associado antigo, que você arquivou esse processo, e você consegue colocar um certo nível de integralidade para aquela informação, você vai armazenar, vou colocar naquele servidor, aquele servidor que não tem acesso à internet, nunca vai ser daquilo, digamos assim, e vai ficar lá para tudo. Ou então, você leva isso para o Conselho e vai tomar uma decisão se aquele dado tem que estar armazenado aqui ainda. Já que são dados obsoletos, são dados apenas de registro para a coleta de uma possível informação, e já é muito antigo, já passaram-se cinco anos, por exemplo, então não tem muito sentido em ter isso. A questão toda é tipo assim, qual o problema que se dá? Digamos, passa um cidadão aqui para frente do CREA e ele pede a CIMH dele. Aí os funcionários daqui do CREA pegam esse CIMH, tiram uma foto e colocam na rede social do CREA. Falam assim, olha, eu acabei de achar que essa CIMH não pode. e não estão compartilhando para os pessoais. A questão toda é o compartilhamento. O armazenamento para consumo pode ficar tranquilo. E como vocês podem ter um resguardo maior? é saber que, de fato, existe o site de vocês. Porque, às vezes, os sites de desenvolvimento, os lugares de perigo, sem maldade, eles fazem isso sem maldade mesmo, mas é para colocar a informação lá disponível. Eles não consultaram a noidoria, não consultaram o jurídico, e pegaram a informação e colocaram lá. Só nessa informação, ela está no site, e os indexadores de redes sociais, de grupos, enfim, esses buscadores, eles ficam avaliando todos os arquivos que tomam aquele site. E, uma vez, ele achando que ele coloca isso em pés, ele vai e publica isso nos seus mecanismos de custa. Qual é a dificuldade disso tudo? É que, às vezes, esse dado que está armazenado lá, que pode ser um dado de recuperação de você que é antigo, ou de um fornecedor, por exemplo, de água, por exemplo, ou seja, vazaram uma nova cristal dele. E isso, é um desculpimento da lei. Isso é penalidade. E não tem como fugir. Porque a informação está lá. E, quando a gente faz uma denúncia, a gente coloca o órgão de lá, que pode ser uma foto, um print, um link, aí, quando acontece isso, aí é o problema. Bom. Ok, pessoal, vamos ter mais uma denúncia aqui. Alô? Pessoal, muito obrigado, espero encontrar isso. Muito obrigado, valeu. e a gente possa continuar essa conversa, espero que a gente possa... para que a gente possa mostrar essa conversa, para que a gente possa estar dentro da lei, e... tá super inquilícito aí, para que a gente possa estar conversando. Nós temos o certificado, mas a gente pode entregar, o outro ano muito, ela conseguiria o dinheiro, o próprio palestrante, vai representar a presidente, infelizmente, ela não pode estar presente, mas, a gente marca uma conversa, uma reunião, para que a gente não possa conversar com ela, com a procuradora, tá bom? Muito obrigada, obrigada, ao Fábio, e entrei em contato, para que a gente pudesse receber um espaço, por interesse nosso, o paciente, ter um 5% de interesse, de estar, levando esse tema de hoje, tá bom? Muito obrigada, a gente. Obrigada.